A partida vai começar já já e os jogadores já estão ali, na boca do túnel. E jogam hoje Fenerbahçe e Paris Saint-Germain. Fenerbahçe e Paris Saint-Germain. E aí está, senhoras e senhores, a escalação das duas equipes. A pica ao árbitro e começa a partida. Essa bola foi lá para frente. Mesut Ozil passou ali pela ponta. Parco Verratti. Ah, sim. Mesut Ozil. Idrissa Agueye. Neymar. Vem pela esquerda. Mandou ali na marca do pênalti. O cara, para cruzar assim é melhor não cruzar, mané. Que isso. Teremos arremesso lateral. Neymar. Ui, ui, ui. Que belezura essa bola. Maravilha de drible. Palmas para ele. Dava era pela lateral. Messi. O que que eu vou dizer lá em casa? O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Mesut Ozil. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Gostei. Asteril. Beleza. Marco Verratti. Gostei. Gostei. Quanta habilidade do menino. Jogou para onde o nariz está apontando e acabou arrumando a cozinha. Bola com o Neymar. Escapou. Escapou legal. Mas também podia arrebentar a corda da viola, hein? A bola fica ali na esquerda. Quem é que vai recolher esse neném? Hein? Quem é? Começou. Ozil. Vai mandar o chinelo daí? Maravilhosa defesa do goleiro. O grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Gostei, Marando, gostei, gostei da firula. É, a disputa no Moura Moura foi boa, mas o que aconteceu não deu em nada. Meteu o pico lá pra frente. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa do jogo. Por enquanto, ninguém é de ninguém. Vamos ver no segundo tempo. Paris, Saint-Germain, jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso pro time. Só esse pequeno detalhe. Mas tá jogando direitinho. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Bem feito. É isso aí. Futebol. Futebol é equipe, cara. Você não pode fazer nada sorrir. Pega a bola e leva pra casa. O que você vai dizer lá em casa quando você chegar? Tava uma movuta enorme dentro da área. Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. É se ele tentou mandar lá pra frente. Vamos, 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 vamos. Que o contra-ataque pode ser bom. Vamos lá. Vamos lá. Que bola metida na ponta, hein? Vai pra pessoa esperta. Mandou, bambu. Pegou a rebatida. É... Foi, 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 foi dele. Até que, enfim, o jogo ficou bom pra ele no segundo tempo, hein? Correirão, fala sério. O que que eu vou dizer lá em casa depois disso daí? Na vida precisa ter sorte. Foi o que aconteceu. A bola voltou reboteada pra ele. Não tinha como errar. Só podia fazer o gol. Vai rolar de novo o melão. 1 a 0. Parece que os caras ficaram no vestiário. Não voltaram pro segundo tempo e já tomaram o gol. Não tinha espaço com tanta gente dentro da área. Tava na cara que ia ser difícil se eu sei alguma coisa boa nesse lance. Campeão, vamos. A bola acaba batendo na zaga e vai pra escanteio. De voleio. Ele fez a falta. Tá certinho, juiz. Tá certinho. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer pra evitar que tome gol. É, ficou só no lero-lero lá pra você. É, não vai sair cantando. De Maria. Passou manteiga na criança e vai mandar o chinelo daí. Olha o perigo. Guimarães. Mesut Ángel. Mesut Ángel. Levantou a bonita e abriu lá na direita. Dominou pelo lado direito. Tomou uma pancada naquele jeito ali. Arrepiou o minuto todo. Arrebessou a corda da viola e acabou ganhando o tiro livre. Ah, muito forte. Não mais dá para pegar, não. Manda lá para frente, cidadão. Aí, não. O cara é um armário de tão forte. Foi falta porque eu vi. Se quisesse, podia até dar um cartão nele para abaixar um pouco a fumaça. Viu? Uma bola de longe com muito veneno levou muito perigo para o goleiro. Olha que lançamento que ele fez. Ele deu um chute forte para frente. É, que maravilha, hein? Bola para o goleiro, cidadão. De Maria. Armaram a jogada pela direita. Agora, agora. Agora tem que fazer ela chegar até o pagode. Meteu no meio do pagode. Ergue o braço, árbitro. Termina a partida. É, moçada, não dá para errar, não. Um errinho só durante o jogo pode determinar uma derrota. Fizeram um bom primeiro tempo. Não fizeram um mal segundo tempo, mas levaram o gol da derrota na segunda etapa. Uhmm... Ahhhh... Ahhhh... Anilogy de tattoos Laroca.